Olá, e aí meus amigos de Papa Mago, tudo bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na última slide, nós vimos o 201.4. Agora nós vamos para 201.5. Como eu já falei para os senhores, o POP é gradual. Agora nós estamos na parte de abordagens. Nós vamos, primeiro de tudo, sabendo como é a sequência de busca, a sequência de busca veicular. Todas essas situações estão previstas. Parece uma coisa simples, mas a busca veicular é muito complexa. Por quê? Ela pode confundir o policial na hora de fazer a sequência de busca no veículo. Mas vamos lá. Acompanhamento de vistoria, atividades críticas do busca veicular. O acompanhamento da vistoria pelo proprietário do veículo. Possível reação de proprietários e demais indivíduos abordados. Localização de armas e drogas. Por isso que eu falo, parece uma coisa simples. Mas o acompanhamento da vistoria do proprietário é essencial. Se caso caia algo relacionado a alguma história que o facultativo, o dono, o proprietário do veículo acompanhar a abordagem, ela pode ser considerada falsa. Por quê? Porque o acompanhamento de vistoria é meio que obrigatório. O dono do veículo tem que acompanhar devido ao quê? Devido à situação de encontrar uma arma, dinheiro, valores. Depois o camarada vem alegar coisas contra o policial, que ali tinha algo e foi subtraído. Então, por isso, é essencial a presença do proprietário do veículo. As atividades críticas ainda. A identificação e a inspeção da numeração do chassi estampado em partes específicas do carroceria do veículo, conferindo com o documento, que é uma situação que nós temos que aprender, temos que ter como costume de pegar o documento e comparar com o chassi que está ali, estampado nos vidros, nos locais de fácil acesso. Então, muitas vezes, o policial está com o veículo roubado, clonado, ou algo nesse sentido, ele pega o documento e não presta muita atenção nisso. Por isso, ele passa a ser uma atividade crítica. O porta-mala também é uma atividade crítica, porque dentro de porta-mala pode ter pessoas lá escondidas, ter pessoas sendo sequestradas, pode estar carregamento de algum material ilícito. A abertura do porta-mala também é complexa, ela vem muito ligada à segurança da equipe naquele momento, porque, dali de dentro, a gente não vê nada, pode sair alguém fazendo graça. Então, é uma atividade crítica, essa situação aí do porta-mala do veículo. E também temos a constatação de irregularidades no veículo, algo que possa estar sendo utilizado ali para tráfico, coisas relacionadas a cometimento de crime. Vamos lá na sequência de ações aí. Sequência de ações. Antes do início da bistoria, do comandante da guarnição deverá solicitar a documentação pertinente pessoal do veículo, do proprietário e os demais ocupantes do veículo, se houver. Ou seja, o comandante solicita, senhores. A gente parece corriqueiro, parece bobagem, não, mas o comandante solicita, por quê? Para não ficar atravessando a outra situação lá. Então, caso caia alguma pergunta relacionada a isso, quem vai fazer a solicitação do documento ao proprietário e os demais abordados é o comandante. Tranquilo? Sequência de ações ainda. Vamos lá. O comandante, primeiro homem da equipe, ou guarnição, permanece com o proprietário e demais abordados, se houver, posicionados na calçada ao lado oposto da arma, todos com as mãos para trás, de frente para a rua, a uma distância aproximada de dois metros, de forma a visualizarem a vistoria do veículo, dizendo, senhor, senhora, será realizado uma busca em seu veículo, acompanhe visualmente. O comandante da abordagem deverá permanecer com as mãos fortes na arma, atento com a segurança periférica, porque já tirou o pessoal do veículo. Lá na frente, nos próximos slides, nós vamos verificar como é que a gente vai fazer essa verbalização para que saiam do veículo. Aqui, nós estamos vendo a parte de quê? Após a abordagem. Nós abordamos já o pessoal. A abordagem já foi realizada. Agora nós vamos fazer o quê? A vistoria do veículo. No slide, logo à frente agora aqui, já já nós vamos estar olhando, estudando, como que será essa verbalização. A verbalização, ela vem, fala, tem uma fala do comandante, por isso que a gente fala, que o POP sempre bate duro nessa aí, que a unidade de comando tem que ser levada a sério, para não ficar aquele negócio, a mão na cabeça, saia do veículo, coloca... Não, cada um tem a sua área, o campo de trabalho. Só que aqui nós estamos vendo o quê? Antes de tudo. Depois, nós vamos ver ela completa. Nós já vimos busca pessoal, sequência de busca, nós vimos os princípios da abordagem, também, Exo tem que dar uma olhada nela lá. E agora nós estamos vendo a parte já das pessoas fora do veículo. Qual é o posicionamento? Ela é mais ou menos essa aqui. Deu uma passada aqui. Essa é a situação que a gente busca. Que o comandante fica de frente para os dois aqui, e com a mão forte na arma. Aqui nós estamos tendo uma variação de policiais, que aqui está em tese, está com três na equipe. Lá na frente nós vamos falar também sobre isso. Quando que está três na equipe? Porque o POP prevê dois em cada viatura. Mas aqui nós estamos vendo que tem um comandante, tem o titular da busca, e tem um homem segurança aqui atrás. E os abordados estão aí. O motorista, geralmente, é o que está mais próximo do comandante. Ele tem que visualizar o que o policial está fazendo, para que não aconteça algo de jogar para cima dos policiais alguma responsabilidade, beleza? Sequência de ações. O primeiro homem deverá informar que será realizada uma vistoria no interior do veículo e perguntar, existem armas, produto ilícito ou objeto de valor no veículo? Tem que ser perguntado. Por que tem que ser perguntado? Porque se o camarada, na hora da primeira entrevista, o comandante pergunta, ele omite algo? Então, algo que sim foi encontrado lá dentro do veículo, já é algo relacionado, ou já dá aquela desconfiança da guarnição que trata-se de algo ilícito ali. Exemplo, o senhor tem valores no veículo? Aí, o cara fala, não, não tenho nada. De repente, o policial vai fazer a busca, está lá, várias notas de dinheiro, uma quantidade elevada, aí já pode caracterizar algo que esteja relacionado ao sistema financeiro aí. Tranquilo? Sequência de ações aí. O veículo deve ser dividido imaginariamente em seis pontos de vistoria. Aí que eu falo para os senhores, parece simples, mas dão uma observada, dão uma estudada muito bem nessa parte de divisão do veículo, divisão imaginária, porque nós temos uma sequência de busca. Então, nós temos que seguir uma sequência. Então, bora lá. Primeiro, o senhor vai fazer o porta-malas. Mas, na verdade, o senhor não vai fazer a vistoria no porta-malas. O senhor vai fazer a... O senhor vai fazer somente aquela abertura do porta-malas para ver se não tem nada ali ou alguém ali escondido lá. Não é ainda o ponto de busca. O senhor vai só, simplesmente, abrir o porta-malas. Mas, nessa situação de abrir o porta-malas, ela tem uma especularidade. Então, ela não é simples. Tem a hora que a equipe tem que voltar a atenção para o porta-malas. Depois, porta dianteira direita. Porta dianteira direita. Só estou falando porta-malas. Porta dianteira direita. Porta ou lateral traseira direita, nunca colocando todo o corpo dentro do veículo. Porta dianteira esquerda. Por que o senhor tem que fazer primeiro a parte direita? Por que o senhor começa pela direita? Porque, em tese, as pessoas que... O proprietário do veículo está na calçada. Então, ele vai olhar para o veículo e o senhor vem, abre a porta, na parte traseira, olha. A parte dianteira, aliás. Olha. Deixa aberta. A parte traseira, olha. Deixa aberta. O senhor vai passar por frente do veículo. O senhor vai fazer um sentido anti-horário. Aí, depois, o senhor vem em porta dianteira esquerda. Né? Do da frente. E porta lateral traseira esquerda. Nunca colocando o corpo dentro do veículo. Então, o senhor faz esse anti-horário. Depois de tudo, o senhor volta. O senhor vai lá para o porta-malas de novo. Né? O senhor vai para essa busca. Aí, o senhor vai para o capu. Certo? O senhor vai para o capô do veículo. O senhor tem que abrir o capô do veículo. Olhar se tem alguma coisa lá dentro. Conferir chassi ou algo relacionado. Depois de feito isso aí, o senhor retorna. O senhor retorna para a bucha mais minuciosa do porta-mala. Mas a sequência é, primeiro, a porta-mala. Segundo, a porta dianteira do lado direito. Porta traseira. Dá uma volta anti-horário. Vai para a porta dianteira da parte esquerda. Porta traseira da parte esquerda. Retorna para o capô. Olhou o capô. Se o senhor quiser dar uma olhada agora, fazer uma bucha mais minuciosa no porta-mala também, o senhor pode retornar nela. O senhor deve retornar nela. Por que o senhor tem que ir primeiro para dentro do veículo e depois do porta-mala? Porque pode ser que ir lá naquele local que esteja os armamentos, droga, algo relacionado a algum tipo de crime. Então, ele está aqui. Ele é dividido em seis pontos. Primeiro, porta-mala. Segundo, porta dianteira, do lado do passageiro. Porta traseira. Vai para o sentido anti-horário. Porta dianteira, do lado esquerdo. Porta dianteira, do lado esquerdo também. Que esse é o quinto ponto. Lembrando que essas duas portas aqui, como ela está na via, o senhor tem que fazer o quê? O senhor tem que fechar as portas. As portas aqui têm que ser fechadas. Então, essas duas aqui, o senhor olhou, fecha. Olhou, fecha. Depois, o senhor vai para o ponto do motor. Abre o capu, dê uma olhada. Na prática, a gente consegue mostrar para os senhores alguns locais que possam guardar algo. Hoje, não precisa ficar escondendo. O cara pode cometer um crime, assaltar alguém, fazer um roubo. E depois, ele só joga a arma ali naquele meio do motor, que ela é compacta. A arma não cai fora. E, geralmente, tem a parte de baixo de hoje, que são os veículos que têm o peito de aço todo lacrado. Então, ele está previsto isso aí. Depois que o senhor fez tudo isso, o senhor quer dar uma olhada melhor no porta-mala. O senhor está amparado para isso. Tranquilo? Beleza? Sequência de ações aí. A vistoria externa, conforme figura, será realizada pelo segundo homem. Havendo o terceiro homem, esse será responsável pela seguinte ordem. Avarias para verificar a ocorrência ou não o acidente de trânsito recente. Se a suspensão traseira encontra-se rebaixada, dando uma ideia de que possa ter algo no porta-malas, o senhor já tem que fazer aquela visão como o senhor vai fazer. Outras peculiaridades externas, como laca de placa rompido, placa adulterada, perfurações na lateria do disparo de arma de fogo, vestígios de acidentes de trânsito, sangue, tinta, veículo, outros resíduos aí que o senhor achar que deve levar em consideração. Nessa sequência de ações ainda, em seguida, vai realizar a vistoria interna na seguinte sequência. Porta-malas, devendo retirar as chaves. Devendo retirar as chaves, quando o senhor vai lá na frente, retira a chave do veículo, ou geralmente o proprietário já retira essa chave, solicita essa chave, porque tem veículos que ainda, a maioria dos veículos ainda abre por chave o porta-malas. E aí ele fala, tem umas, solicitando, pegando a chave, caso ela esteja na ignição. Destravar o capu, porta dianteira e direita, deixando aberto durante toda a vistoria, de forma que o proprietário acompanhe visualmente esta sendo feito, lateral, traseira e direita. Passa pela frente do veículo, porta dianteira, esquerda, lateral, traseira e esquerda do capu. Como eu falei para o senhor, ele é anti-horário. Antes de vistoria, o porta-malas, o policial encarregado da vistoria com arma na posição de pronto-retido. Essa aqui, eu creio que vão ter alguma imagem dela aqui, mas se não tiver, eu explico para os senhores aqui. Pronto-retido, posiciona-se na lateral do veículo, sendo que neste instante, o primeiro homem voltará sua atenção para a abertura do porta-malas. Ainda com a mão forte na arma, com a mão fraca, o policial vistoria abre lentamente a porta-malas e com a arma em pronto-retido, faz-se fatiamento, verificando o seu interior, tendo cuidado para que o cano da arma não ultrapasse o limite em ser fatiado. Ou seja, quando ele for fazer o porta-malas, ele vai ficar no canto do porta-malas. Imagine-se que o policial vai começar para o lado esquerdo. Ele vai falar, o comandante está aqui, o comandante está aqui na calçada, juntamente com os abordados ou abordados. Ele vai dar a atenção, comandante, porta-malas. E ele destravou. Geralmente quem destrava é o motorista, porque muitas vezes tem um segredinho lá da chave, aquela balançadinha que só o cara vai conseguir abrir. Então ele destrava o porta-malas. Destravou. Se não precisar de chave, vai lá e destrava dentro do veículo. Comandante, porta-malas. Ele vai pegar na quina da porta-malas, vai pegar o armamento dele do codre e vai deixar pronto, retido o lateral. Ele fez esse movimento, olhou, não tem nada, ele guarda o seu armamento. Bora lá, vamos retornando lá. Então, aí depois ele vai para o capu. Antes de estourar a porta-malas, o policial encarregado, ele faz o cano da arma, voltamos aqui, falando o quê? Comandante, porta-malas. Aí ele vai lá e abre o porta-malas. Abriu o porta-malas, não tem nada, ele vai fazer a vistoria. No pop, ele fala que o primeiro ponto é o porta-malas. Aí entende-se que o senhor tem que fazer a vistoria no porta-malas todo. Não, o senhor pode só abrir, depois vai lá para o primeiro ponto, segundo ponto, quarto ponto, quinto ponto, e o sexto ponto, que é o capu. Depois o senhor pode retornar ali. Se o senhor quiser fazer uma vistoria melhor, olhar pneu, debaixo de estepe, algo desse sentido, aí fica a critério do policial. Aí, essa aqui é a imagem. Esse é o ponto retiro lateral. Está lá o comandante. Nessa posição aqui, um pouco aqui, nós temos que evitar o quê? Que o policial fique na linha de tiro. Aqui a ideia dele é olhar se tem alguma coisa no porta-malas. olhou, não tem nada? Coldreia. O comandante não precisa sacar a arma. Ele só vai ficar com a arma no pronto, no segurar com a mão forte na arma, dando atenção aqui para o porta-malas. Então, se em caso caia algo relacionado a isso, o comandante e o titular da busca saquem a arma na hora do porta-malas. Não, não saque a arma. Quem vai sacar a arma é somente o titular da busca. Comandante, mão forte na arma. Após o fatiamento do primeiro ponto, o vistoriador retorna sua arma no coldre, abotou as presilhas, iniciando a vistoria do veículo, observando o porta-malas. Assoalho, lateral, pintura, mal encoberta nos cantos, no compartimento de guarda-stepe, entre outros. Então, isso aí vai do tirocínio do policial. Após o fatiamento, primeiro ponto, o vistoriador retorna sua arma no coldre e botou as presilhas. Bora aqui. Já vimos isso aí, observado da porta-malas, assoalho, lateral, guarda-stepe. Outros. Havendo algum objeto ilícito, arma, droga, alguma coisa assim, o vistoriador informa o comandante, imediatamente ao qual determinará o abordagem que deite no chão. Realizado ao gemamento com o POP-102. Eu peço para o senhor só dar uma olhada. Raramente ela vai falar sobre algo nesse sentido. Se cair alguma coisa, vai falar um pouco sobre o corpo do algema. O corpo do algema. Vou voltar aqui. Vou pegar esse aqui. O corpo do algema. Algema. Eu não sou muito bom de desenho, não. Mas aqui é a junção do algema. Aqui nessa algema, ele tem uma traquinha aqui, que ele abre. Aqui nós vamos ter, onde tem a chave, onde tem a chave aqui, ele vai ter o bloco de trancamento, abertura da chave. Isso é a descrição da algema. O elo de serviço, que é o que abre. Corrente. E assim é a descrição da algema. Elo de serviço, entrada da chave. É bloco de trancamento, aliás. Essa parte, onde tem a parte que fecha, que tem a chave, chama de bloco de trancamento. Depois tem o elo de serviço e a corrente. Essa é a descrição da algema. Então, é só a título de informação. Para o senhor entender que ela tem uma descrição. Então, ele fala, para o senhor ir lá no POP, conforme faz. Mas nós vamos ver agorinha. Agora há pouco, logo nas sequências dessa aula de agora, nós vamos ver o quê? a fala de um infrator da lei. Como que nós vamos falar? Aqui ele já deu uma... Ele manda deitar no chão. Só tem que... O titular da busca encontrou algo. Comandante, arma no veículo. Deita no chão. No chão. Bora. O comandante já atende. Quem estiver no veículo deitar no chão. Encontrando pessoas no porta-malas, vítima ou infrator da lei, o vestuador fecha o porta-malas informando o comandante. Como assim? Na hora que ele vai fazer a... Fazer a vistoria do porta-malas, aqui, ele fez a vistoria do porta-malas. Se ele não abrir esse porta-malas, perceber que tem alguém aqui, ele fecha. Bum! Né? Fecha o porta-malas e já vai nos dois lá. Para o chão. Para o chão. O comandante tem gente no porta-malas. Para o chão. Por quê? Nós não sabemos quem é que está aqui. Ninguém anda no porta-malas de graça. Então, se encontrar alguém aqui, vai mandar os dois deitar no chão. A partir daí, se for possível, já faz o algemamento. A partir daí, retirar esse cidadão que está aqui ou o cidadão que estiver aqui dentro do porta-malas. Porque nós não sabemos exatamente o que se trata. se aí depois que nós constatarmos o que foi encontrado, se trata-se de alguma brincadeira ou algo nesse sentido, aí a gente vai dar continuidade. Mas a questão é, se o senhor pegou uma ocorrência, que seja, senhores, leva para a delegacia, nem que for para fazer um boletim administrativo. O historiador Pé fecha o porta-malas. Ele avisa o comandante da agressão que toma posição de pronto, baixo, determinando que os abordados deitem no chão, realizando o algemamento. Posteriormente, os policiais retomam a atenção para o primeiro ponto, que é o porta-malas, proceder a retirar da pessoa que se encontra no porta-malas. Se necessário, solicitar apoio. Porque nós estamos tratando de quê? Abordagem com dois. Nós estamos tratando, geralmente, com abordagem com dois. É que é o POP, preconiza aí. Com três, é uma variação. Depois vocês vão ver. Não tem o processo exatamente com o três policiais. Não tem o processo. Ela só está na parte de esclarecimento. Deve ser observado falta ou adulteração de numeração do chassi de vidro de veículo, adulteração laterais do veículo, da lataria do veículo, fundo falso, estando o veículo sujo, verificar marcas de dedos nas entradas de ar, etc. Todas essas situações, o policial tem que ficar atento. Deve ser observado a falta. A vistoria deverá ser realizada de forma idêntica a todas as portas do veículo, como segue. O senhor vai levantar o vidro, se estiver baixado, colocar uma folha de papel entre a numeração do chassi para o quê? Para ficar mais fácil para o senhor visualizar. Onde fica gravado o vídeo ali. Coloca um papelzinho ou alguma coisa para o senhor enxergar melhor. É mais ou menos dessa forma aqui, conforme a foto está falando aqui. Coloca um papel, porque para quem está vendo, fica mais fácil observar. Fica mais fácil ele entender aqui que ali tem um chassi. Então é só para facilitar a visão. Vamos na sequência de ações ainda. Abrir o porta-malas ao máximo e verificar nos cantos se há alguma existência ou não de pintura encoberta de vidros. Encoberta do veículo. Perdão. Não é vidros. É alguma parte encoberta do veículo. Muitas vezes o cara meteu uma tinta que não tem nada a ver. Chacoalhar levemente o porta. O senhor levantou o vidro. O senhor pega a porta e dá uma chacoalhada para ver se naquele canto ali, aquela parte oca de dentro da porta e a tampa da situação do veículo, não tem algo solto, tipo uma arma ou alguma droga, alguma coisa assim. Então o senhor pega e levanta o vidro, porque o vidro baixado ele balança. O senhor levanta o vidro e dá aquela mexidinha na porta, escutando se não tem algo ali solto naquela situação lá. Verificar se existe algum objeto escondido no forro do porta-malas usando os critérios de batida com as mãos para sacudir se é som uniforme, ou seja, o senhor vem batendo no assoalho, ver se tem alguma coisa ali, o senhor vai perceber, o senhor vai sentir se tem alguma saliência ou algo assim. O policial realizará a vistoria interna verificando quebra-sol, porta-luvas, painel de entrada, diário, cinzeiro, lixeira, banco, encosto de cabeça, estofamentos, parte de baixo, todos os compartimentos que possam esconder objetos ilegais, mistas, cartões de magnético com diferentes nomes, entre outros documentos que é documento de veículo, armas de fogo, armas brancas, estilete, faca, facões, sabres, adegas, etc. Nos demais, forros, tapetes, soalho e para-choque. Tudo isso aí, quando o senhor for fazer uma vistoria, o senhor tem que estar atentando para esse tipo de situação, porque, principalmente, quando o senhor checa o cara, o senhor já vê que o cara tem passagem pela polícia, o cara já tem, já é cliente nosso, então a checagem tem que ser um pouquinho mais caxias, né? Se durante a vistoria algum dos ocupantes do veículo fugir, o comandante da guarnição determina o outro indivíduo abordado que ele deita no chão. Ou seja, senhores, se eu já vi que o cara que estou aqui abordando, polícia, coloca de costas para mim, vira-se de costas, ou polícia, desliga o veículo, saiam todos com a mão para cima, venha para trás do veículo, olhando para mim, nesse momento que eu estou fazendo essa verbalização, alguém corre, o que eu vou fazer? Eu vou mandar quem está ao meu alcance deitar, eu não vou sair correndo atrás do cara, porque até então ainda tem um veículo ali, tem gente ali, eu vou sair e vou deixar o meu companheiro sozinho, nós estamos falando com dois na viatura, tá? Mais uma vez. E aí procede o agelamento, enquanto o outro policial faz a segurança informando, seguida, o centro de operações, informa que fugiu com as características todas que você pode passar através do rádio, né? Caso vejo que seja tipo picape ou caminhão, será dividido em quatro pontos por acender a vistoria da seguinte forma, carroceria ou baú, porta traseira, porta esquerda, ou porta direita, porta esquerda, capu. Quem vai fazer a abertura desse caminhão baú? Geralmente é o próprio motorista. Então ele abre, os policiais ficam aqui, é atento se algo tem alguma coisa lá dentro, se tem algo ali, se tem alguém sendo transportado ou algo nesse sentido aí. Lembrando, quando vai se tratar de caminhãozinho, vamos só dar uma, que tenha carroceria, aqueles baúzinhos fechados, aquelas picapezinhas, carroceria ou baú, o senhor vai ver primeiro, depois porta direita, porta esquerda. A porta direita o senhor deixa aberto porque o motorista vai estar também na calçada lá. E o capu. Nesse caso, deve ser dada uma atenção especial à boleia do caminhão e à possibilidade de se esconder objeto ilícito de carroceria, tipo picape e no baú dos caminhões, no lado externo e interno, para uma melhor vistoria com mais segurança, sempre que for vistoria o caminhão, solicite apoio, porque o caminhão é muito grande. E aí, como o senhor vai fazer aquela retirada do camarada lá? E, inclusive, senhores, no POP ainda não está previsto, mas ela já vai, com a nova atualização, ela já vai estar previsto, abordagem a ônibus e caminhão. Nesse POP atual, não está previsto. Tranquilo? No caso de motocicletas, deverá ser observado debaixo de banco, nos compartimentos de ferramentas, irregularidades quanto à identificação veicular. Ao localizar o número de chassins, informá-lo, confrontá-lo com a documentação, bem como verificar se existem indícios aparentes de adulteração. Terminada a vistoria, já de posse dos documentos do proprietário ou passageiro, o vistoriador deverá verificar se há alguma alteração junto ao centro de operações e óspero. Preencher a ficha pertinente, auto de vistoria, abordagem, BO, o que seja. É uma questão que deve ser tomada em consideração. Nós vimos agora que o comandante já pega os documentos dos abordados, segura, faz confrontação, se for carteira de habilitação, vê se é falso, ele tem toda essa autonomia. Quando o titular da busca terminar a busca interna, ele vai no comandante, pega os documentos, documento do veículo, faz aquela comparação no chassi, a partir daí, ele vai lá na viatura fazer a checagem. Apesar que hoje nós temos o estalonário, o estalonário facilita a vida. então o policial no celular ali ele checa tudo. Mas assim ainda não é para todos os policiais ainda. Então geralmente ele vai o que? Checar via COS. Após a constatação de que as pessoas abordadas são idôneas e que não possuem antecedentes criminais, tampouco, estão compostos a objetos ilícitos, solicito que o proprietário verifique se todos os seus pertences em contos de vírus locais, a mesma forma que se encontrava. Após a afirmação do proprietário, solicitaram mesmo que assine a ficha de auto de vistoria e abordados. Senhores, essa parte de ficha de vistoria e de abordados vai de batalhão para batalhão. raramente num serviço diário nós vamos estar fazendo essa situação de estar a pessoa assinando algum tipo de ficha de auto de vistoria. Então como o serviço nosso é dinâmico, nós vivemos abordando na rua, estamos sempre fazendo isso, seria quase que inviável esse tipo de situação. Mas ele fala isso aqui, pergunta para o cara, cidadão, confere se tem alguma coisa aí, se está tudo certo com o seu veículo. Está tudo certo? Se está tudo certo, o senhor tem uma boa viagem. Também tem uma fala do comandante em relação a isso aí. Vamos ver como que é essa fala? Feito isso, uso o chavão tal como, senhor, este é um procedimento operacional padrão da Polícia Militar. Se o veículo do senhor tivesse sido roubado ou estaria sendo recuperado agora, agradecemos pela abordagem, pela colaboração e conto conosco. Com o nosso serviço, tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Terminou a abordagem, senhores? Senhor, este é um procedimento operacional padrão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Se o veículo do senhor tivesse sido roubado agora, não está sendo recuperado, o senhor pode seguir. O policial vai parar o trânsito para o senhor e até isso ele está previsto no POP, para o trânsito para que ele saia tranquilo. E aí o POP fala também que para nós sairmos do local, tem que sair primeiro o veículo. Mas bora lá, agora vem essa informação. Resultado esperado. Proceder à vistoria de forma rápida e segura buscando a localização de armas, substâncias entorpecentes ou outros produtos ilícitos, penais. Senhores, dão uma olhada nisso aqui, tá? Ó, senhor, esse é um procedimento operacional padrão. Todas as abordagens, todas as abordagens, ela tem o encerramento. O senhor, o senhor não vai pedir desculpa, o senhor não vai ficar se lamentando, não. Senhor, o senhor pode agradecer, obrigado pela colaboração. Esse é um procedimento operacional padrão da Polícia Militar. E assim o senhor vai terminando a sua abordagem. Vai dar uma gravadinha nisso aqui. É simples, né? Mas ela pode ser questão de prova. Por que que pode ser questão de prova? Porque ela tem uma fala. Se no meio da fala tiver algo pedindo desculpas, perdão, Você já fica desconfiado que nós não pedindo desculpas, porque é um serviço nosso. Nós fazemos isso o tempo todo. A gente tira o direito de vir das pessoas em nome da segurança pública. Proceder à vistoria de forma rápida, seguro buscando localização de armas, substâncias, torpetentes, entre outros produtos e lixos penais. Constatar efetivamente se é o resultado esperado. Condição de ilegalidade do veículo apresentado qualquer tipo de adulteração ou irregularidade. Resultado esperado ainda, que o proprietário verifique que seus pertences estão devidos nos locais e da mesma forma que se encontravam. Que nenhum pertence do proprietário ou passageiro se extravia ou entregue por conta da vistoria, estraga por conta da vistoria. Que após o procedimento, o proprietário do veículo seja orientado sobre as razões e as condições da vistoria. Ações corretivas. que o policial solicite o proprietário para fazer a verificação dos seus pertences. Caso o policial não tenha uma lanterna para realizar a vistoria, providenciar uma. No nosso EPI, eu acho que ela é uma das mais importantes, porque nem só à noite a gente usa a lanterna. Tem lugar, no período diurno também, dependendo do local, se eu tenho que focar com a lanterna para enxergar algo. Sempre que necessário, solicite apoio. Caso tenha retirado algo do lugar, deverá o policial colocar o local de origem. Que o policial informe o motivo da abordagem dos ocupantes do veículo. Se algum abordado fugir, efetuar a detenção do outro abordado e irradiar o centro de operações sobre o ocorrido. As possibilidades de erro, deixar de solicitar o proprietário para acompanhamento da vistoria do veículo, é uma possibilidade de erro, porque você tem que falar atenção. Geralmente, quando o senhor vai falar para o senhor, não, pode fazer aí. Não, o senhor, verifica. Eu gostaria que o senhor ficasse de olho no que o policial está fazendo. Tranquilo? Olha o serviço dele aí. Nessa posição que o senhor está aqui, o senhor pode observar lá. Não absorverá a segurança da guarnição do proprietário do passageiro enquanto é feita a vistoria do veículo. Sempre atento, senhores. Sempre atento. O primeiro princípio é a segurança. proceder a inspeção à vistoria interna antes da externa, né? É uma possibilidade de erro. Por que o senhor tem que fazer? O senhor faz a vistoria interna antes da externa. O senhor tem que fazer. Quando o senhor vai chegar próximo do veículo, o senhor já vai fazendo aquela olhadinha, andar nos laterais, se o cara, ao sair do veículo, não jogou nada embaixo do veículo, porque o cara, senhores, o cara, quando ele está com alguma coisa errada, ele quer dispensar. E aí o cara consegue. Na hora que ele fala, polícia, desliga o veículo, sai todos com a mão para cima, vem para trás do veículo. Quando o cara vai sair, ele já lança algo debaixo do carro ou dispensa. Muitas vezes, antes de o senhor começar a vistoria interna ou trazer a abordagem, depois de ser feita a abordagem, o senhor vai encontrar algo ali. Pode ser que ocorra isso aí, tá? A possibilidade de erro é proceder a a vistoria de sequência diferente da prevista, sem qualquer sequência, perdendo o parâmetro de que foi ou não vistoriado. Por que a gente segue um padrão, senhores? Principalmente no anti-horário. Para que a gente tenha certeza que passou por todas as partes. O senhor começa aqui, depois o senhor vai lá, e depois o senhor fica pensando, será que eu já fiz ali? Você vai lá e faz novamente o lugar que você já fez a vistoria. Continuar a possibilidade de erro aí e deixar o proprietário abra porta-malas pelo acionamento elétrico. É uma possibilidade de erro. Não saber localizar o número do chassi do veículo historiado. É uma possibilidade de erro. E nós, policiais, é complicado. Muitas vezes, tenho quase certeza que nem todo mundo tem essa noção de onde fica tal chassi do motor de algum veículo. É através de estudo que a gente consegue. Deixar o proprietário e outros ocupantes do veículo movimentarem livremente enquanto a feita vistoria do veículo. Postou os dois ali na calçada, o senhor diz lá, ele fica. Não tem esse negócio do cara vai ali, volta aqui, acender um cigarro, você falar no celular. Aquela hora da abordagem é a hora da abordagem. Ah, posso acender? Não, cidadão, aguenta aí. O senhor já vai ser liberado. Coloca o celular aí. esse tipo de situação, o senhor tem que ficar atento, porque ele pode estar te distraindo. não fazer uso de lanterna quando estiver em ambiente que dificulte e impossibilite a visualização dos compartimentos internos. Deixar de checar veículos junto ao centro de operações de ósseos, não confrontar dados de veículo com a documentação, passar desatentamente por armas, drogas, pelas adulterações de chassi, falsificação de documentos. Deixar do comandante da guarnição de prestar atenção na região periférica. Muitas vezes o cara está fazendo abordagem ou está lá no titular da busca e o comandante no WhatsApp ou algo nesse sentido aí. Nós temos visto muito isso aí. Isso é perigoso, senhores. Não solicitar apoio quando avistorear caminhões. É uma possibilidade de erro, né? Agora nós vamos aqui, vamos já mudar o nosso slide e já retorna aqui. É jogo rápido, viu?